Muito bem, vamos lá, estamos ao vivo aqui pelo Jornal da TV SB Notícias, é o canal Você que Interage aqui pela internet. Hoje é dia 15 de agosto de 2019, hoje é quinta-feira já, né minha gente, quinta-feira. Olha aí, você vai participar junto comigo pelo WhatsApp, onde você manda fotos, imagens, as situações, os problemas aí do seu bairro, da sua rua. O número é esse que está aparecendo na tela aí, é o 997-824426, participe enviando a sua sugestão de reportagem. Aqui pra gente. Clique aí no gostei e também ative o sininho pra que possamos também sempre avisar você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Bom demais, vamos lá, já meio de mês, agosto já chegou pela metade e agora a gente vai com informações aqui pra você da saúde de Santa Bárbara do Oeste. Veja aí, a prefeitura aqui do município divulgou ontem a primeira morte por gripe H1N1 deste ano. A vítima é uma mulher de 40 anos, ela morava lá no Jardim Esmeralda. A paciente morreu no dia 14 de julho e a Secretaria Municipal de Saúde aguardava então o laudo que confirmou, né, comprovou a causa morte. Ainda seis casos em investigação. Poxa vida, hein, essa gripe H1N1 não é fácil não, viu? Por isso que a gente tem que tomar a vacina. Agora não se confirmou se essa vítima teria tomado a vacina lá atrás. Vamos falar de um incêndio, veja aí. Ontem ocorreu por volta de 11 horas da manhã um incêndio ali próximo ao Hospital Municipal de Americana, um incêndio numa mata. Mas incêndio pior foi esse, em uma marcenaria localizada lá no Parque Jaguari, também americana. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio, olha aí ó, a proporção do incêndio. O incêndio foi extinto em aproximadamente 10 minutos. Ninguém ficou ferido, por sorte. As chamas consumiram praticamente todo o material existente no local. Não havia ninguém trabalhando no momento, hein? Que sorte, que sorte que não tinha ninguém naquele momento ali, né? Senão poderia ter inalado lá fumaça e a tragédia teria sido anunciada, né? Por sorte, só danos materiais. Mas um prejuízo em tanto, viu? Um prejuízo em tanto. Olha, hoje o fórum aqui de Santa Bárbara do Oeste vai haver muita movimentação. Afinal de contas, aliás, o que está tendo de movimentação ultimamente no fórum é brincadeira não, viu? Olha aí, tantos julgamentos. E hoje o Tribunal do Júri aqui de Santa Bárbara do Oeste, da comarca aqui do município barbarensse, vai julgar, lembra daquele caso lá, o montador, o Natalino, Natalino Lopes da Silva, de 43 anos? Ele é acusado de matar, em 2015, o Carlos Rodrigues da Silva, de 49 anos, que era morador do Jardim Orquídeas. Mas, se podemos chamar assim, mas eles diziam que eram amigos. Olha aí, veja aí, hein? O amigo desse aí não precisa de inimigo, viu? O crime ocorreu no dia 27 de setembro, dentro de um bar. Foi lá na rua Luiz Antônio Panagio, no mesmo bairro, lá no Esmeralda, no Jardim Orquídeas, perdão. Após uma discussão entre os dois. O que aconteceu? Olha aí, a vítima, o Carlos Rodrigues da Silva e o Natalino Lopes da Silva, eles estavam dentro deste bar e aí estavam bebendo ali, tomando uma, trocando algumas ideias, conversando. E o Carlos falou, não, deixa comigo que essa eu pago. Deixa comigo, aí pagou, beleza. Tomaram lá umas e outras. Aí o Carlos falou assim, olha aí, eu estou indo embora. Estou indo embora e tal. Aí o Natalino falou, deixa mais uma paga. Ah, mas eu não tenho dinheiro, respondeu o Carlos, eu não tenho dinheiro. Não tenho mais para poder pagar para você aqui, ô Natalino. E aí, olha, veja só o que aconteceu. Esse Natalino, que vai ser julgado hoje, né, ele foi para a casa dele, pegou lá uma faca, voltou no bar e na traição, pelas costas, esfaqueou o amigo. Por isso que eu falo para você, por isso que eu falei, se a gente pode chamar isso de amigo. Pegou na traição e deu várias facadas na vítima, no autônomo Carlos Rodrigues da Silva, de 49 anos. E hoje, então, esse crime aqui foi em 2015. Como a justiça também tarda, né? Eu fico aqui imaginando como que a justiça tarda também, né? Em 2015, já estamos indo rumo a 2020. Foram aí quase, mais de quatro anos, quase cinco, aguardando por um julgamento. Né? Então, hoje, movimentação no fórum aqui de Santa Bárbara do Oeste. Bom, pessoal que está aqui sempre na sintonia, olha aí, pela nossa live, aqui ao vivo, na TV SB Notícias. Se você tiver um problema na sua rua, no seu bairro, pode enviar aqui, pode escrever aqui na live. É, fala, olha Nilson, eu falo do bairro tal, eu tenho um problema tal. Tem um caso lá do Jardim Nova Conquista, né? Que a moça, ela escreveu ontem, falou sobre a rua José Nazato. Bem lembrado, né? As margens, cadê a limpeza, né? Nós fizemos uma reportagem lá na rua José Nazato, alguns meses atrás. E parece que a prefeitura fez lá uma operação no bairro, mas teve parte ali do início da José Nazato, que está do mesmo jeito, viu? Mato alto, as margens ali da José Nazato. E fora o projeto também, que teria ali o calçamento e uma academia ao ar livre, né? É uma academia, é isso? É uma academia ao ar livre. Só que até hoje também não saiu do papel. Então a gente cobra aqui mais uma vez e a nossa equipe precisa voltar lá na rua José Nazato para ver como é que está essa situação. Se você tiver aí fotos, imagens, você pode encaminhar aqui para a nossa central de jornalismo. Obrigado pelo carinho, valeu! E até amanhã, amanhã, sexta-feira, amanhã estaremos aqui de volta. Tchau, gente. Por hoje é só. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho